Pessoal, esse é mais pra fim de pesquisa mesmo. Nem vou considerar views e tudo mais. Eu gostaria que você desse a opinião mesmo. Aqui por cima vai sair aquele izinho, né, do cartãozinho. Eu gostaria que você respondesse a enquete. Vocês costumam assistir o YouTube mais por celular ou por notebook e computador. Até pra eu preparar melhor o conteúdo, a imagem e tudo mais, certo? Só pra eu dar um feedbackzinho pra eu poder melhorar o conteúdo, certo? Responda aqui em cima ou nos comentários. Muito obrigado e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri